Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, interessante, será que se você come mais no período da noite, você vai engordar muito mais? E também aqui nesse vídeo eu vou te dar uma dica de um hipercalórico caseiro, simples, fácil, rápido e barato, que vai te auxiliar sim, ganhar peso e se você quiser perder gordura também, então olha que vídeo importante, interessante do jantar, se você deve pular ou não, se comer à noite engorda mais ou não e para você que também quer não gastar muito dinheiro e ganhar massa muscular perdendo gordura, o hipercalórico caseiro, que você vai ganhar músculo e não gordura, você vai surpreender, mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente aqui a sua inscrição aqui no Ara de Treino, já fez inscrição, quer ganhar um presente a partir da manhã todos os dias, é só ativar o sininho de notificações, bom vamos lá, primeiro, será que se você comer mais aí no período da noite, você vai ter mais facilidade para ganhar gordura, para ganhar peso? Então primeira regra, primeira dica aqui, o que importa para você ganhar peso é a quantidade de alimentos que você consumiu nas 24 horas, as calorias e de preferência de alimentos limpos e saudáveis, então é claro, nas 24 horas, se você comeu muito mais do que você gastou, muito provavelmente você vai começar a ganhar peso, e é claro, não tem tanta essa proibição de comer mais à noite, mas é claro que não convém você deixar para o final de dia, já na noite, pouco antes de você ir dormir, um volume grande de alimentos que você vai consumir, primeiro que pode e irá realmente prejudicar a qualidade do seu sono, porque se você faz aquele jantar, come demais e daqui a poucos minutos já vai dormir, já vai tentar dormir ou vai para o quarto deitar, o que acontece? Seu corpo vai estar trabalhando para fazer toda aquela digestão e claro, dependendo do alimento, vai ter mais trabalho ainda, e vai dificultar você pegar no sono, você pode ter insônia, vai demorar mais e certamente vai prejudicar a qualidade do sono, então por isso não se deve ingerir muito, quantidade grande de alimentos no final do dia, começo da noite, um pouco antes de você dormir, e é claro também, não é a melhor estratégia comer muito já à noite, por quê? Logo você já vai deitar, vai dormir, vai entrar no período do sono, e o que acontece? Sua energia diminui, a necessidade, o seu metabolismo diminui, e é claro, você acumulou muito alimento já no final do dia, então para quem não quer ganhar peso, é interessante não comer uma grande quantidade de alimento no final do dia, agora um outro erro também que as pessoas cometem, não jantar, não comer nada, isso também é um grande erro para você que quer perder gordura, para você que quer emagrecer, para você que quer perder peso, por quê? Se você pula as refeições, pula o jantar e ficar longos períodos aí, do seu dia, muitas horas sem comer, pode correr o risco sim do seu metabolismo cair, principalmente se você já comeu muito pouco durante o dia, e ainda pula o jantar, então isso que acontece com a maior parte das pessoas, acaba caindo o metabolismo, que é a energia que você gasta a cada minuto para viver, seu corpo vai diminuindo esse gasto energético, e é claro, se você come um pouco mais, seu metabolismo está baixo, e você acaba acumulando gordura, ganhando peso, porque sua energia está baixa, então não pule as refeições, e também não exagere na quantidade de alimentos no período da noite, procure fracionar em 5, 6 refeições por dia, isso é excelente para quem quer, não sobrecarregar o seu estômago, e certamente você vai ganhar longevidade, saúde, qualidade de vida, tudo bem? Mas não é proibido consumir grandes volumes, mas não é a melhor estratégia. E para você que ficou até agora aqui no vídeo, vou dar uma outra dica agora, de um hipercalórico caseiro, isso também é importante para quem quer ganhar massa muscular que está treinando, para quem quer ganhar peso, porque também tem pessoas que querem perder gordura, mas tem dificuldade para ganhar peso, você conhece aquelas pessoas que querem ganhar peso e tem dificuldade? Querem só perder gordura, diminuir o percentual de gordura, mas querem ganhar peso, querem ganhar massa muscular, e essa dica é uma receita simples e fácil, que você pode utilizar diariamente, de dois ingredientes muito simples e baratos, que eu vou te falar agora, usando o liquidificador, então o hipercalórico caseiro simples e barato, fácil e rápido, que você pode fazer misturando água ou algum suco da sua preferência. E quais são esses dois ingredientes aí que eu vou falar agora? Você pode pegar a famosa batata doce, você cozinha uma batata doce, de preferência com casca, rica em fibras, isso é excelente, batata doce é um ótimo carboidrato, com casca melhor ainda, eu já produzi vários vídeos aqui no canal sobre batata doce, ela não vai disparar sua glicemia, não vai subir sua insulina rapidamente e seu pâncreas, seu organismo vai agradecer imensamente. E você tem aquela bandeja lá que você comprou lá com os ovos, você vai pegar duas claras de ovo ou três, três claras de ovo e você vai pegar essas três claras e vai colocar no liquidificador juntamente com a batata doce. Você pode picar, cortar ali a batata doce e coloca no liquidificador com duas ou três claras de ovo. Você coloca, coloca água gelada, o seu gosto, um suco de preferência ali, que você goste mais e bata bem. Isso é fundamental aí, um hipercalórico caseiro usando o liquidificador. Então você coloca uma batata doce e coloca duas ou três claras de ovo, bata bem lá com o suco, 200, 300, 400 ml de água ou do suco que você preferir. E certamente para você que quer ganhar peso, é excelente usar o liquidificador. Muitas pessoas que querem ganhar peso e têm dificuldade, muitas vezes não tem o apetite, não tem fome. E aí nada como o liquidificador, o alimento líquido é fundamental para você abastecer as calorias e vai ganhando peso. Outra dica importante para você aí que quer ganhar peso, são frutas, um suco, suco de uva muito saudável, altamente calórico para você que quer ganhar peso. Pode ter até 300 calorias, um suco de uva, um copo de 300 ml, quase 300 calorias. Suco de laranja também. Você conhece e sabe qual é a fruta que tem mais calorias? Qual é a fruta mais calórica? Escreva nos comentários qual é a sua opinião. É o coco. O coco é a fruta que tem mais calorias por grama, você sabia disso? Então você pode consumir o coco ou então mais fácil, suco de uva e suco de laranja. E também você vai ter a banana e o abacate para você que quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso e não quer aumentar o percentual de gordura. Essas dicas são importantes aí de alimentos limpos, saudáveis e baratos. É o vídeo que eu estou produzindo aqui para você. Essa é a minha intenção de ajudar. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, uma sugestão de suplemento para você que usa ou pretende usar creatina. Para você que ficou até agora aqui no vídeo, eu vou deixar uma sugestão desse suplemento que é excelente para você que treina, que quer ganhar massa muscular. Então a sugestão está aqui embaixo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para você que tiver interesse em pesquisar, uma excelente creatina de uma grande marca e o preço lá embaixo, o preço pequenininho. Faça a sua pesquisa, tire suas próprias conclusões. É muito importante aí certamente para você que treina, não é obrigatório, mas certamente a creatina vai te ajudar muito no seu treino. Vai diminuir fadiga, diminuir o cansaço e a evolução pelas cargas em cada treino é muito melhor e muito mais rápido. Então olha que interessante, você fracionando sua alimentação durante o dia, usando o hipercalórico simples, fácil, saudável, rápido e barato. E ainda usando uma creatina, uma grande qualidade, o preço lá embaixo, que o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai ganhar muita massa muscular, perdendo o percentual de gordura, diminuir gordura corporal. Isso é excelente. Investa na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.